Samba A Samba 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 Romaldinho, Romaldinho, se apaga el disparo, RONALDINO BOLOTTO, BOLOTTO, BOLOTTO Ronaldo requestutilo Runningiro 43 para verde, atleta Ronaldinho com as peletas. Vai para Ronaldinho. Sempre assim embaixo 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 Oh, o que um gol de Margie Bly, o world's best vikers! O que é o gol de Margie Bly, o world's best vikers! Oh, magnífico! Absolutely brilliant! Samba! Samba! Amém. 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 Bahia, chamba da Bahia, chamba da Bahia Tem Maria nega a beber, você sabe o valor do de e-mail Você tem a mão galejada, você sabe fazer feijoada Você baila toda molhada, não tá nem aí pra dinheiro Tem Maria, bate o pandeiro, pra você tudo é fevereiro Tem Maria, sou de você, ô Maria eu sou de você É Maria, é Maria, é Maria Samba da Bahia Samba da Bahia Vem Maria nega a beber, você sabe o valor do de e-mail Você tem a mão galejada, você sabe fazer feijoada Vem Maria nega a beber, vem Maria toca de ver Vem Maria quero você, vem Maria para a Bahia Vem Maria caipirinha, vem Maria pra alegria Vem Maria pra feijoada, vem Maria dança molhada Vem Maria, você sabe o melhor do de e-mail A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL